um dos acessórios mais vendidos aqui na loja com certeza é o cabo HDMI espiral com ele você consegue ter uma melhor organização dos cabos na hora de fazer uma produção e quanto menos cabo sobrando melhor esse aqui é o modelo mini HDMI mas a gente também tem o modelo micro HDMI caso sua câmera tem essa saída esse cabo é perfeito para você utilizar com uma gaiola principalmente se você usa muitos acessórios nela nesse caso aqui eu tô usando o microfone da Sennheiser que também tem um cabo espiral então chega daquela bagunça de cabos no seu setup adquira logo seu cabo HDMI espiral pelo nosso site se você curtiu esse cabo não se esqueça de curtir esse vídeo também e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais Facebook Instagram E aí E aí